I never wanna go home, I only wanna be part of your break time. She got caught by the promo, I'll put you up and she'll never get let down. And now I can't stop thinking about it. All you people at the top don't know nothing about it. Acabando de chegar no ponto final, decisão final. Primeiro acaba de ganhar. Denis Camina diretamente de amparo. Leva o ouro. Don Garrett fica com último lugar. Ele é o nome de Pangaré. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Eu fiquei surpreso. Todo mundo esperou o tiro. E eu que estou no ultimário, entendeu? Beleza. Tá bom, já gravou.